O que aconteceu aqui? Pelo que eu entendi, a gente pegou o mesmo trabalho. Prêmio. Entendi, então bora lá, topada! Parece que vamos ter muitos problemas se isso se espalhar. Então você prefere que a gente deixe eles morrer? Podemos seguir eles. Isso ajuda se as coisas saírem do controle. Eu sei que finalmente ia tretar com alguém do meu tamanho. São muito descuidados. Estão muito cercados. Então não! Por que não? Eles ainda não estão desesperados. Não, não! Eu vou até lá. Não! Vamos aparecer no último segundo. O meu plano é perfeito. Sim, Raiga. Podia ter salvado ele. Eu achava que seria melhor pra gente. Show, uma criança morrer por isso. Eu tentei pensar na melhor solução possível. Quem você sente? Vá, Gisho. Boa sorte, pessoal! Tem alguém lutando aqui perto. Serpente de capa vermelha. Achei que veria uma dessas por aqui. Esse monstro é poderoso. Eu quero morrer se a gente não ajudar logo. Dá pra gente ganhar? Com toda certeza. Não! É isso! Ah! 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 Ganhamos? A gente conseguiu! A gente conseguiu!